Boas de solos e sejam bem vindos aqui a mais um fucking vídeo Aqui temos outro vídeo em parceria com a Gearbest É verdade, eles mandaram mais um produto Muito obrigado mesmo a eles e venho aqui com uma box Android Vocês sabem o que é uma box Android? Vocês podem transformar qualquer televisão ou monitor em Smart TV Portanto ele vai buscar vídeos, vai ver live stream Vocês podem fazer muita coisa mesmo com uma box Android Esta é a Z69 Pro Uma box Android com 2GB de RAM e 16GB de armazenamento 2.4GHz de Wi-Fi Porta 100MB de internet Esta box Android é uma quad-core com o CPU Cortex-A53 Portanto com 2GB de RAM de DDR3 Tem o mais recente Android 7.1 E o processador é um Amlogic S905W Ela consegue ler vários tipos de vídeos e de tipo de fotos e de áudios Qualquer tipo, quase ela lê literalmente tudo A interface de origem acho que vem em inglês Mas vocês podem meter a linguagem que vocês quiserem Como vocês podem ver temos aqui uma pequena porta microSD Para levar o microSD Aqui temos uma porta para levar o carregador Uma porta de rede Uma porta ótica de áudio A porta AV e uma porta HDMI Depois aqui nesta parte temos três USBs para ligar qualquer tipo de dispositivo E pronto, basicamente ela é assim Vamos ver aqui na parte de trás como vocês podem ver E na parte de cima é assim, é muito levezinha, muito fixe Temos aqui o carregador europeu que vocês podem escolher no site europeu Temos também aqui o comando Que na minha opinião podia ser mais simples e bonito Mas pronto, é bem simples também e dá para fazer as funções todas Temos aqui também o cabo HDMI Como vocês podem ver, bem normal E também temos um manual de instruções que está em inglês Não temos em chinês, temos em Há também a versão 1GB, 8GB de armazenamento Mas lá está, eu acho que pelo preço quase que não compensa Eu acho que vos diria mesmo para vocês comprarem esta Vocês vão gastar uns poucos euros a mais Mas sinceramente vai valer bastante a pena Como pontos negativos É claro que não é só dizer as coisas boas, etc Estou a ser o mais sincero possível As coisas negativas que eu ouvi aqui É que literalmente o cabo de carregador Se vocês não tiverem um carregador perto da televisão Ou perto do equipamento Pode se tornar mesmo muito pequeno Portanto não é muito grande É literalmente só um braço E acho que merecia um bocadito mais de carro Outro ponto negativo que esta box Logo a liguei, etc É que literalmente vocês têm um launcher Que vem já pré-instalado com esta box Que sinceramente na minha opinião, claro Não é muito bonito Mas lá está, vocês podem literalmente mudar isso facilmente Vocês estão numa box Android Vocês podem instalar facilmente um launcher diferente Portanto pessoal, para vos mostrar literalmente Como é que funciona a box, etc Até vou-vos testar aqui E vou-vos mostrar tudo de seguida, ok? Para vos mostrar basicamente todas as funcionalidades e cenas que ela tem Vamos carregar aqui E vejam só C69 Ela em poucos segundos liga-se logo Ela por acaso é bastante rápida até Marca ali as horas como vocês podem ver 8,38 Dá para pôr a cena do alarme também, se não me engano MBbox Mbox Portanto, este é o comando literalmente que vinha com ela, ok? Vocês têm que pôr duas pilhas Ela também funciona com este novo teclado que eu comprei Que vocês viram no canal Portanto, vocês podem lá ligar e mencionarmos este teclado E também o novo, também rato da Gearbest Também está ligado ali na box e também funciona Vocês já vão ver isso tudo Portanto, como vocês podem ver Este é o launcher que eu literalmente instalei O launcher que ele tinha Era basicamente, vou-vos mostrar Portanto, exatamente Este é o launcher que ele vinha Portanto, na minha opinião eu acho que é um bocado tipo feio É um bocado... Não tem muito design as cenas Mas pronto Vocês podem ver Deem aqui as aplicações todas Vocês conseguem ver as cenas todas Vocês têm aqui instaladas Etc E têm aqui as cenas principais Que vocês usam E vocês podem configurar isso tudo Depois, temos aqui na parte das sete As cenas do rede, som, aplicações Blá, blá, blá Portanto, acerca de Como vocês podem ver 169 Pro Vocês podem reiniciar, etc E tudo E tem aqui modelo 169 Pro Versão 7.1.2 Portanto, é uma das mais recentes Atualizações do Android Portanto, viramos assim para trás Eu vou só pôr de novo O mesmo coisa Porque eu não gosto deste Pronto, é basicamente isto que eu tenho E vamos, imaginamos Ligar aqui o YouTube Portanto, YouTube Estamos no YouTube Vocês conseguem ver aqui Suscrições, os vossos vídeos Não sei o que mais, etc Pronto, eu não vou estar aqui a ver muito mais Depois, vocês por exemplo Tem aqui o Kodi Que há muitas pessoas mesmo que estão interessadas Nas Android Box Por causa do Kodi Vocês podem ver Tem aqui o Kodi a funcionar Eu já experimentei aqui algumas coisitas Já donos, etc E funciona na perfeição Tenho, por exemplo, aqui também este programa O S-File Explorer Que, para quem não sabe É um bom programa Ligar lá a pen E depois ver aqui quais são as penes que estão ligadas E, etc E mais Portanto, ele normalmente tem 16 GB Mas o Android Portanto, consome 3 ou 4 GB Portanto, vocês só têm 12 GB Voltando aqui atrás Se fosse tipo um Android mesmo Estão a ver Tipo, isto é uma box Android Ok? Acho que dá para perceber Portanto, armazenamento Vocês podem ver ali No canto 14 GB E 68 Sistema 3 GB Como eu já estava a dizer Memória 2 GB de RAM Como vocês podem ver ali 2 GB de RAM E ele literalmente está a consumir 600 MB Portanto, dá perfeitamente Para fazer as tarefas todas Eu por acaso já o utilizei para ir Durante 3 ou 4 dias E literalmente ele não se queixou A nível de nada Portanto, pá Definições normais do Android Aqui temos aqui uma barra Pronto, já mostrei Que é para vocês fazerem a cena E por exemplo, aqui A Twitch Também é uma Pronto, é uma plataforma Que agora está bastante na moda E toda a gente Quer ver Twitch Não sei o que mais Vou ligar e imaginamos aqui O churrado da Xiaomi E como vocês podem ver Consigo controlar Como se fosse tipo Um computador E vamos carregar E imaginamos aqui Por exemplo, vamos aqui A live stream do Thrashtunes E funciona bastante bem Temos a live stream Ele está agora ali A fazer as suas ilustrações Temos ali também o chat Ele funciona bastante bem Carreia bastante bem Tanto isto como o YouTube Funciona mesmo bastante bem E lá está Uma das coisas que eu vos recomendo A fazerem É literalmente Vocês Terem a vossa box Ligada por um cabo de rede Porque para o Wi-Fi Ele vai se queixar E vocês não vão ter A melhor qualidade possível E vocês Pronto Vão se queixar É melhor mesmo ligar Via cabo Eu tenho uma boa internet Por acaso E por cabo fica muito fixe Bem vou ficar por aqui Espero que realmente Vocês tenham curtido esta box Eu acho que lá está Pelo preço E pela funcionalidade E pelo No geral de tudo Tipo Uma boa box Na minha opinião Espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam Deixem aqui o vosso like Aqui no vídeo Para apoiar o vídeo E o canal Não se esqueçam também Se vocês ainda não subscreveram o canal É subscrever aqui em baixo No botãozinho Mas é se inscrever O vemos num próximo vídeo Pessoal Tchau Tchau